As Incríveis Mãozinhas Azuis Oi, Groselha! Oi, Alfaz! Tudo bem? Oi, Flávio! Opa! O que é isso que você tem aí, hein? Ah, é um pregador de roupa que tava na lavanderia. Sim, agora eu não vou poder colocar a cueca no varal. Cueca no varal. Ah, isso me dá uma boa ideia. Ah, é, Ploque? Qual? A gente sempre pode fazer brinquedos com os objetos que a gente encontra em casa. Ah, que legal! O que vocês acham da gente pedir ajuda pras Mãozinhas Azuis? Elas podem ensinar a gente a fazer um brinquedo bem legal. Ah, boa ideia! Mãozinhas, vocês ajudam a gente? Então, nosso brinquedo de hoje é avião de pregador. Vamos para a nossa lista de materiais. Fregador de roupa, pincel, palito de sorvete, azeitona, tesoura, tinta guache e cola quente. Mãozinhas, vocês estão prontas? Posso começar? Pode! Então lá vai! Ah, a gente pode começar pintando o pregador, que vai ser o corpo do avião. Na aviação esse corpo chama fuselagem. Fuselagem? É, fuselagem. E tem que ser amarelo e azul? Não, você pode pintar da cor que você quiser. Legal! Próximo passo... Ah, agora é hora de pintar as asas. Ah, pode ser de vermelho? Ué, e já não tá pintando de vermelho? É mesmo. E agora, Plock? Agora as mãozinhas vão cortar o palito pra fazer a cauda. Na cauda tem o estabilizador e o leme. Olha o leme aí. Num avião de verdade é ele que faz o avião virar pra um lado ou pro outro. Ah, legal! E agora vai pintar, né? Isso mesmo. Cuidado pra não pintar o dedo de azul. Ah, mas o dedo já é azul. Ih, é mesmo. Agora chegou a hora de montar o avião. Uhul, legal! Usando a cola quente, a gente gruda as asas no pregador, no corpo do avião. Na fuselagem, né, Plock? Isso, isso mesmo. Você lembrou direitinho. Fuselagem. E agora, Plock? Vai colar mais uma asa? Vai sim. É um avião biplano. Avião biplano? É, o avião biplano tem duas asas. Uma em cima e uma embaixo. Até a década de 1940, existiam muitos aviões biplanos. 1940? É. Faz tempo, hein? Faz mesmo. Uhul. Hehehe. Tá ficando bem bonitinho, hein, Plock? É, tá ficando mesmo. É. Agora esse aí, ó, é o estabilizador. Gruda com cola quente, igual a asa. Legal. E pra terminar, a gente cola o leme. Lembra do leme? Faz o avião virar pra um lado e pro outro. Isso mesmo. Nosso biplano ficou muito legal. Uhul. Agora que ficou pronto, vamos brincar. Uhul. Uhul. Deixa comigo. Uhul. 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 Agora você já sabe. Pode fazer seu brinquedo em casa e se divertir muito. Beijo do Plock. Muah. Tchau. Plock. Muito legal. Vamos brincar de novo? Uhul. Tudo bem com vocês aí? Tô passando aqui pra saber se vocês gostaram do vídeo. Muito obrigado. Valeu. Bom, se bem que eu não fiz nada nele, né? Eu fiquei só assistindo. Que pena. Quem sabe na próxima. Mas faz o seguinte, ó. Se inscreve aqui no nosso canal pra gente te mandar mais vídeos. Uhul. Ah, dá um joinha também, tá bom? Eu fico por aqui. Até mais. Tchau.